Buenas Gauchada, nós estamos aqui para postar mais um vídeo, mas antes seria importante o que? Inscrever-se no canal, nos acompanhar, fazer parte desta grande família que 20 anos já estamos fazendo. É verdade, então tu te inscrevendo no canal, tu já vai acionar a sinetinha ali e vai ficar sabendo de tudo que nós postarmos e fazer parte dessa grande família. Faz que nem o Benício diz, ó. Plim! Olá, meus amigos, eu me chamo Luciano Maia e estou aqui para falar um pouco sobre o novo trabalho da dupla César Oliveira e Rogério Mello. Trabalho esse que eu tive a honra e o prazer de poder estar em estúdio, de produzir, fazer a maior parte dos arranjos. Então, tenho a dizer para o público que espere o melhor dessa dupla. Um trabalho comprometido com a linha que eles vêm trabalhando, compondo e produzindo há 20 anos. Eu, mais uma vez, entro com a minha gaita, com algumas ideias de arranjo, com a minha produção, mas apenas para somar, botar mais um tempero dentro do trabalho dessa turma que eles fazem tão bem feito há tantos anos. Então, digo a vocês que estão aí sedentos por esse novo trabalho dessa dupla, que espere, porque vem coisa muito boa para vocês ouvirem aí em casa, mateando assim que nem eu, fazendo uma carne, ouvindo na estrada e aproveitando tudo que os nossos autores, compositores, cantores têm para dar para a nossa música regional. Um abraço a todos! Vamos lá! O que é 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 o que Só o final, tá? Só falta uma vertinha que eu tô fazendo ainda Hum? Pega aí Pega aí Pega aí que eu vou quebrar tudo no vídeo dele Eu vou ver alguma coisa aqui Pega aí Pega aí E aí pessoal, gostaram do vídeo? Eu gostei Gostou? Já se inscreveu no canal? Mas, então só estão esperando vocês Se inscreve aí E 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 aí